A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se você gostar na pelida Eu não sei se você gostar na pelida Eu não sei se você gostar na pelida Zero, zero, zero Primeira ligada do Ronan Estreia do Jet Bora Daniel Bora Cristóvão Bora meninas A equipe está boa Cadê o Mário? Marião Bora careca Bora, só estou dando uma mijadinha Bora Zuzu Bora Marcelão Já está ligado aqui Já está gravando a risca Bora Ronan Bora Zuzu Bora Zuzu Bora Zuzu Bora Zuzu Bora vai Bora Zuzu 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 Não, não é o Maiko não Ô Marcelo, não é o Maiko não Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora A gente foi, a gente foi Ele levou a mãe da Mia, ele tava ó Ele abriu a geladeira só sem espicã pra nós Ele bebeu o negócio que a gente era maior Ele bebeu inteiro de cerveja Tomei uma cerveja Ele pegou o resto, ele bebeu tudo Ele rebota três jet Um atrás do outro Conseguidinha Trem minhão Eu acho que é contra a lei É contra a lei Chamamos Ele quis ir pra Guarapiranga O cara dá pra virada O cara dá pra virada Ele não chega aqui com aquele trem Não, não Se ele passar na Federal Não, esquece Tremzinho da Alegria não é proibido Não pode Não pode Se soltar aquela barra ali Quebrar a solda e soltar aquela barra de trás Ele vai lá No morcó dele até a Guarapiranga No carro já tem a corrente de segurança Você não foi com o Marcones? Lá na casa dele? Eu Ah, foi o Claudião Você foi? Eu não fui A Marcelo já me vendeu a ideia da Guarapiranga O cara tá aqui de boa Onde ele mora É bocada, mano Se não é o vinho Eu tava fudindo Não leve não É, leve Pega aqui Vai, Marcelo, pula aí Tá gravando, pula aí Vai, Marcelo, pula aí Tá gravando, pula aí Ah, larga de ser bicha, Marcelo Pula aí, mano Pula aí Pula aí Pula aí, mano Acredito, velho Pera aí, Daniel Pera aí, Daniel Pai Vai lá, Daniel Vai lá, Daniel Que pulão Tô entrando Tô entrando na grana Uma vez ele soltou uma dinamite na represa Voou um peixe Você soltou, você jogou dinamite? Cadê o salame? A hora que ele chegar, vamos pegar Cadê o salame do cara aí Cadê o salame? Fala pra ele vir pela localização Cadê o Marcones? Não tem piranha nessa água não Eu sou um toicinho bem gostoso Se tivesse jacaré nessa porra... Está gostoso pra caralho Vocês estão perdendo, viu? Quem não entrou está perdendo Está perdendo, está uma delícia Quem não entrou está perdendo Ele colocando o Guarapiranga tem tango e suga Ah tem, até pegou um monte Só eu sei quando os ouviram... Está quente mesmo Toma um banho de rio aí Quem que te deu a corda? Eu te ajudo, não precisa se preocupar não Que corda que era? Não precisa se preocupar, você sobe tranquilo aqui É verdade É verdade Boi apogado, boi apogado Boi apogado Boi apogado Boi apogado Está quente a água Marcelo? Marcelo, está quente a água? Uma delícia, junto por Deus Uma delícia Não tem uma água tão quente Não sei se o pessoal está mijando ou sei lá o que é Sei que está quente Gostaria Gostaria o que? Como você sabe que o Michael está aí? Está vendo no celular Ele mandou mensagem aqui que eu xinguei ele Meu, vou comprar essas estrelas que o Marcondes comprou O que? Essas estrelas que ele comprou Que estrelas? Ele pôs umas estrelas aqui embaixo O melhor eu vou ficar com a Marquinha hoje Na canela Mas eu fiquei com frio porque o Zulmino molhou O Marcelo, ela vai ficar com a Marquinha hoje É, sensual Vai estar com a Marquinha em dia, hein? Sensual Marquinha só na canela Aí você sensualiza para ele assim, André É Hoje vai ter Ô Marcelo, hoje vai ter um showzinho com o pé É Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionalmente não se encontra por aqui Vocês são doidos Vocês estão levando meu filho para o maior caminho Caralho Meu, meu Spoiler You know I can be found I'll sit home all alone If you can't come around At least please telephone Don't be cruel To you To you Tchau. 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 Caramba com vete, marinho com coro. Eu vim comendo. Daniela, que é um leite? Não, obrigada. 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 Não dá não, Ricardo, é muito sujo aqui Ô Marcelo, muita sujeira, velho Eu acho que não vai dar, só se passar no pau Não vai dar, não vai dar Vamos voltar, que os bichos estão me comendo Vamos voltar Tchau, Marcos Mano, dá pra puxar na mão essa sujeira aqui Então puxa Então puxa Volta Dá pra puxar na mão, hein, gente Tem que parar Se o Ailton tivesse aqui, ele puxava É, então, vai Mano, tá fundo aqui, velho Vai voltar na duela, Andréia Olha, o meu manto serra aqui, velho Vamos voltar, que os bichos estão me comendo Tchau, Marcos Uma motosserra aqui dava, mano Pronto, agora ele quer trazer uma motosserra Gente, vamos, passa lá Faz a volta aqui, Marcelão Vai, 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 rapidão Marcelo, vira aqui Olha aí, o espaço aqui é maior, Marcelo Valeu Que ideia, você tem um pato, um porto diferente Mano, mais um pouquinho dava, velho E encalei Pagreio Pagreio não dá Tem tanta coisa que você se sentiu, Marcelo Não é, mas vamos sair daqui, Marcelo Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você vai tirar? Cuidado para não bater, vai devagar Entra o mato só, só o mato Ai, mas tem cuidado, hein? Está 1.6, mostraram Está 1.6, só Não, gente, olha, para quem é uma ideia? Você vem para navegar, você não vem para fazer trilha no mato Ele vai fazer trilha no mato Ai, 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 olha isso Olha isso O Marcão levou o jet para dar caminho Ele esqueceu que o jet não é uma vaca não Meu Deus Rapaz, é capim demais O do Marcelo tinha mais que isso? Mano, daqui para lá também o do Marcelo Olha o grupo lá Esperando O saco vai pegar? Tira a mão Olha isso, Ricardo Por isso que o jet não anda, moço É? Por isso que o jet não anda Desse jeito aí não vai não Capim zaiada da porra, hein? Nossa, que água gostosa, hein? Segura bem, amor Segura Segura Tem muito capim, velho Tá trabalhando Tá trabalhando Tá trabalhando Mano, tinha capim demais, velho Mas você não sai de casa, né, meu GTI Não, eu filmei, aqui saiu muito O Cristóvão é foda Olha aqui, o Cláudio não dá O seu marido, ele é um cago sem estudar Ele também gosta Ele também gosta Ele também gosta Ele também gosta, caralho Ele é um petista do inferno Ele é um petista do inferno Ele é petista mesmo, é sério? É uma briga de nós Ele é árabe, o cara é petista Petista, irmão Não, não, não Ele é petista mesmo Falar o módulo ele fica bravo Aí, ó Oi petista É nula, parceiro E aí, ó Cachoeirão Água na cara Dá pra descer, mano E aí Eu vou sair E aí A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 Uau, tá vendo? Tá vendo? É Moi, bolsinho integral, hein? Eu estava com saudade Quem quer lanche? Quer lanche? Quer lanche? Sobrou, amor? Vem cá pegar, Edu Cezinha, quer lanche? Vem cá pegar, vem cá pegar Ô Cristó, vem pegar o lanche Vem pegar o lanche Ô Claudinho, você virou o gente, hein Claudinho? Alguém explica como que virou? Não, eles foram para o mesmo lado assim Eu acho que a GoPro pegou a virada, não pegou? Não pegou? Mas virou por que, Marcos? Se der re balançar com dois, vira na hora Eles foram dois que pegam o lado Ou esse carro com a ST3 está apurado Vai para cá os dois Vai para cá Marcelo, dá um sinal aí Tem que ficar com o gel aberto Relaxa, vamos lá Andamos 56 km só E aí Claudinho, tudo certo? Tem a volta ainda Tá, fica louco Ô meu André, dá um lanche para ele Está aqui, olha Ô Marcelo, o cara é meu vizinho Mora na esquina de casa, eu não sabia Alguém quer maçã? Geladinha Quer Wagner? Quer maçã? Você não comeu nada? Obrigado Quer maçã? Ô vizinho, como é que é o seu nome mesmo? Sandro Você é paulista? Guarulhense Perdeu o jet, hein Amir Da onde? Guarulhos Guarulhos? Está sem Guarulhos Está sem Guarulhos Você é família descendente alemão? Não? Italiano Italiano? Italiano? Minha avó italiana Emilia Turquetti Bom, apontamos aqui, hora da merenda Vamos comer agora, hein galera Ó o Zulino Ó o Zulino Cadê o Zulino? Aí Pra mim deu, hein Para? Pra mim deu Deu nas costas, que terrível O Marcelo Marcelo Galera, eu vou botar andar Ó o adesivo Ó o adesivo No carro do Zulino Ele já viu o carro Ele falou, para aí Ó o Marcos, chegou agora Marcelo, você não vai embora não Ô Zulino Toaram adesivo no teu carro É, vocês são um pilantra, viu É coisa sua e desse turquinho aqui, ó É coisa de vocês Faz o L pra ele, amigo Eu faço o L pra todo mundo Quer ser feliz? Faça o L É, é coisa sua e dele Colando essas coisas no meu carro E você, você não é petista também? É Bolsonaro, rapaz Eu sou um petista, mano Você tá me invadindo fazenda até esses dias que vocês deram Vem cá, vem cá Ele tá me invadindo fazenda até esses dias O Mário quer saber o seguinte O cara que sobe os jets, quem é? O cara que sobe os jets? O cara que sobe os jets? Depende, se for petista Petista E esse aqui é petista roxo Não, eu não sou petista, eu sou esquerda Porque eu confio Eu confio no progresso do mundo pela esquerda A nossa esquerda senta e conversa Quer conversar? Senta com o cara de esquerda que você vai se dar bem Pra dar pro povo dele era Não é esquerda, é centro-esquerda Não, não, é esquerda mesmo Você é petista também? Tem que acompanhar o marido, né? Eu não É Bolsonaro? Não sou nada Eu não tenho político nenhum de situação Isso é a hora de chegar? Ah, cheguei um pouco Isso é a hora de chegar Amigo, o que você falou agora? Pra afirmar o quê? O que você falou? Ele põe os pelinhos pra você Ele tá depilando? Ele tá depilando Tá ficando depiladinha Vai dar um tapinha Vai dar um tapinha Vai dar um tapinha Vai dar um tapinha Tá lisinho Que porra é essa? Mano, é petista e viado ainda Tem que rever os amigos Tem que rever os amigos É Bolsonaro, rapaz É Bolsonaro do seu cu Daniel, você vai embora então? Eu vou Vai embora, vai embora 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 Ah, que pena, meu Marcos, você vai ficar? 1, 2, 3, 6, 7 7 a 1 Estamos em 7 a 1 Você vai embora? Não, eu vou 7 a 2 Vai embora ou vai ficar? Acho que eu vou embora 8 a 2 É, nós vamos analisar Vamos colocar no conselho Sentença Pra ver se... 8, 2 e meio Mano, pessoal, vamos embora Acabou o rolê de hoje Bora, bora, bora Ô, depilado Você quer ir lá no rosto comer uma parmediana ou depilado? Então vai embora, vai Sua esposa falou que vai pagar um grau pra todo mundo É, vamos parar no grau Marcelo, vamos parar no grau? Vamos parar no grau, Marcelo? Vamos parar no grau, Marcelo? Vamos parar no grau, Marcelo? Vamos parar no grau? Pode ser Pode ser Pode ser Para no grau, Juliane Para no grau Para no grau Competista, você tirou o adesivo? Você está de vermelho, você é uma brava Fala a mensagem Ah, porra É ou não é? Não Olha, o que é isso aqui? A japonesa vai deixar barato? Não, deixa aí, vai, Dé Sai fora Deixa o pneu Eu vou roubar o pneu Eu não me ligo assim Homem no meu carro É rabudo Pessoal, achei isso aqui dentro do meu carro De quem que é isso aqui? Nossa senhora De quem que é? Eu voltei para os rolês achando que eu ia ter paz Eu estou vendo que eu vou ter que ficar aqui Pelo amor de Deus Só para a história isso aqui Eu vou dar um fim nisso aqui Ai cara Não Eu vou dar um fim nisso aqui hoje Dá um bezinho 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 E a cor da cor da calcinha Olha o detalhe Olha o detalhe Olha Olha o momento do peixinho Olha Não pensa em um cara amoroso Esse é o momento do peixinho Olha o que ele vai trazer para nós Vamos lá Vamos lá Esse Mike é foda Espera aí Vamos lá Aproveitar essa porção Olha esse grupo Eita Olha salada Ele vem trazer para nós aqui Olha dentro do carro Coloca na boca Filha da base Tem um coração de ouro Olha Enroladinha Enroladinha não faço Leva ela para a turma Pegar Mike Pegar Mike Tchau. 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 Pessoal, olha a importância, olha a importância da, 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 ó, rebentou, gente, ó, rebentou, ó, tá vendo, não amarrou a secundária, a sorte que não pegou o IBR, a sorte que não pegou o IBR, ó. Também que eu olhei pra trás, eu vi, você ia perder o jet. Mano, é verdade. Eu falei pro Ricardo, falei, amor, tá batendo no chão o jet dele. Foi agora, foi ali, ó, foi ali. Não, Ricardo falou, mas como assim? Eu falei, não, a carinha de rebaixa é normal, né? Deu sorte, gente, ó, deu sorte. Tá vendo? Deu sorte, vamos amarrar essa porra aí. Deu sorte. Opa, vem. Amor, você gelou agora, não gelou? Gente, vocês não sabem o que aconteceu. O Daniel, o água, não é nem o jet mais agora. Ó, veio dois motoqueiros aqui, parou na frente da BM e desceu. Eu já tava aqui, ó, tava aqui, ó. Tá precisando de ajuda? Eu falei, não, tá precisando não. Tá precisando não. Meu, falar pra vocês, nós gelamos agora. O Vinícius quase saiu, a língua saiu pela boca. Vamos lá. Vamos pegar uma corda aqui pra amarrar, ajudar o Daniel. Pera aí, Daniel, vou pegar uma cinta boa pra você. Ó, o Mariel já comeu a turma ali, nós já comemos. Comemos, 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 comemos. E o Amir tá onde? Tá tentando sair da Marina. Você perdeu. Dentro da Marina. Tá que pariu. Cadê você, Mohamed? Comi isso, Zuzu. Aí. Pariu, é, mano? Tá tentando sair da Marina.